Fala pessoal, muito boa tarde, aqui é Raime Pereira mostrando o trator aonde for, olha aí galera Você que é do agro, você que gosta de ver vídeos de máquinas agrícolas, olha aí a quantidade de Tratores, Jondi, Massifergus, Valmet, então temos vários tratores aqui hoje para mostrar, então vamos descer lá e vamos ver o ano, a qualidade, o valor, vamos ver o procedimento, vamos ver o maquinário de perto É isso aí meu povo, olha aí, tem trator de todo tamanho, todas as marcas e modelos aqui também, olha aí, olha a quantidade de tratores aqui Então é isso aí, já vai deixando o seu like, inscreva no canal, você que está gostando desses vídeos, deixa seu like aí, deixa seu comentário também É, é, o preço, o valor que está na sua região aí, deixa seu comentário aí, é, inscreva no canal também, é, inscreva no canal para ajudar o canal, é, e vamos lá É isso aí galera do agro, olha aí, vamos adiantando aqui, vamos pôr marcha, olha aí, Jondi, né, tratores aí de todo tamanho, Valtra, mais Jondi, Massifergus lá no fundo Então vamos aqui, olha aí, tem um trator aqui, de 57 cavalos aproximadamente, também um trator que é 4x4, é, olha aí, que legal, trator usado, boa Tá todos revisado, trator aqui, que tá toda prova, é só pegar e trabalhar Então esse aí, Jondi, 53, 0, é, 54, melhor dizendo, 54, 03, é, olha aí, são dois, duas aqui Duas peças aqui, a venda, 54, 03, olha aí, pneus, é, o traseiro aqui, vamos dizer que pneu, é, trabalha muito, tá, meia vida, mas trabalha pra valer Aqui na frente, aqui na frente, o trator, pneu tá, zero bala Olha aqui, desse lado também, tá, é, tá padrão Trator que tem aqui, 9.850 horas trabalhada Banco amarelinho, original Então olha aí, que top, que beleza Trator com a reforma, né Muito boa É Então vamos lá, 57 cavalos de potência, ano do trator, ano dessa máquina Ano 2004 É, trator, bom de ano É, vai deixando no seu comentário aí Já trabalhou na máquina dessa? E o preço? Preço, é, aqui tem duas, né Duas opções, é, todos dois tem, é, o mesmo ano Aqui a diferença é pouca Um exemplo aqui, por exemplo, esse aqui tem contrapeso, né E esse aqui não tem É, pneus, mecânica, tudo por igual, que vai, é, do seu gosto aqui agora Chegar, chegar aqui, dar uma olhada É, ligar a máquina, trazer o mecânico É, conferir de perto, né, aqui não tem golpe, não tem nada, é, não tem nada atrapalhado aqui Aqui é tudo legal É, tudo beleza Então já vai deixando o seu joinha aí, ó O preço, é, de cada um aqui Todos os dois tem o mesmo preço Porém, é, vamos dizer aqui agora O preço de cada um, é Repetindo, Jondi 5403 Trator de 57 cavalos de potência Ano 2004 O preço 130 mil reais É o preço Dessa máquina Ok? E esse aqui também, né 5403 O mesmo preço 130 mil reais É o preço Desse Jondi, né Nessa categoria De 57 cavalos De potência Trator 4x4 Traçado É, conhecido como traçado Então é isso aí Beleza? Vamos para o próximo É isso aí, galera Agora estamos aqui Dentro dessa nave Dentro dessa máquina aqui Jondi 7515 Dá pra vocês ver ali Mas é o Jondi 7515 Estamos aqui Um trator que É cabinado Trator que você tem proteção Contra chuva Sol, poeira Calor Tem ar-condicionado Tem som Tem tudo aqui Beleza Aqui estamos marcando 23 mil horas É, aproximadamente Trabalhadas E Um trator que tem É a cabine Você é protegido também Por É, vamos dizer Você está batendo lá O É, usando pulverizador Você está livre, né Dos danos É Da química, né Então Vamos descer aqui É, já descemos aqui Vamos fechar essa porta aqui Oh, fechou Beleza, hein Olha aí A altura dessa máquina É Aqui, ó A altura Mais ou menos a minha A altura do pneu Olha aí Olha aí A traseira do bicho Do bruto É Esse é o Jondi 7515 Tratorzão de 140 cavalos De potência Dá uma olhada aqui Na lateral Olha aí Você que já trabalhou Nessa potência aí, ó 7515 Olha aí, ó Quase pegou Quase, quase, quase Tirou um fino Essa máquina Tem É A cabine É o diferencial dele Dos outros, né Ali também tem outros É 140 cavalos 140 cavalos De potência Ano 2008 Ano 2008 Olha aí Se você quiser conferir Olha aí O contato O contato está aí Na frente É só dar o pause No vídeo Então Olha aí Os pneus Pneus bons Excelente Trator com mecânica Impecável É Só chegar aqui Conferir Então O preço Dessa máquina Aqui É Em Goiânia Nós estamos aqui Na cidade de Goiânia Também É É 280 mil reais Esse Jondi 7515 Com Cabine Cabinado Tranquilo Beleza Ok É isso aí É diferenciado Agora vamos para esse É Esse aqui Tem dois aqui É A mesma A mesma série Porém Não é cabinado Cabine aberta É o Jondi 7515 7515 Aí tem os Jogo contra peso Completo É Já vamos É mecânica Aqui Tudo ok É Tudo beleza Pneus Né Olha aí Padrão Ó Olha 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 Então esse Pneus Aqui Tá tudo ok Vamos dar uma olhada Aqui Vamos dar uma olhada Aqui na parte traseira Ó Os levantes hidráulicos É Espécie de um garfo Aqui Tomada de força Ó As VCR Olha A traseira A traseira Da marca Farol Lá em cima De serviço Lanternas Direcionais Ó Olha os pneus Beleza também Né Ok 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 Então vamos lá São duas máquinas É É É o Jondi 7515 Olha lá É o cabinado Tem esses dois Sem cabine Né Olha os pneus Aqui os Pneus Dos tratos São tudo padrão Pessoal Pneus bons Mes É Pneus seminovos É Pneus novos Recapados É A mecânica Aqui é você pegar Trazer Né O mecânico É Aqui é avenida Perimentral Né Em Goiânia O posto Recreio Aqui no setor Perim Beleza Então o preço Dessas máquinas Aí Jondi 7515 Vamos falar o preço Dessas máquinas O preço De cada um Né 250 mil Reais Esse E o outro 250 mil E aquele Com cabine 280 É o diferencial É Beleza Olha aí Mais um Paralista Nesta tarde Nesse dia Agora sim Mass Effect 8690 Aí é Máquina Aí é Bruto Olha aí Pode até tirar uma foto Isso aí É máquina É bruto Olha aí A diferença Ali Quantidade de contrapeso Né Pode dar Até para atravessar a rua De tanto contrapeso Relator que tem Suspensão É Esse é diferenciado Né É Equipado Um piloto automático É Aí É totalmente Diferente É Pneus Filipado Isso aí É para Grandes serviços É Olha aí Se você tem uma ideia Então Contra É o Terceiro ponto Com É Com pistão Né Hidráulico Isso aí É É gigante Olha aí Galera Esse aí Tem Trezentos E setenta Cavalos De potência Olha lá Nós no vidro Lá Beleza Trezentos Setenta Cavalos De potência É O ano Dessa máquina É É 2014 É Esse aí É É bruto É máquina Esse aí É É forte Então vamos falar o preço Dessa máquina Aí Você que sabe Também Já Comandou Uma nave Dessa aí Isso aí É tudo de bom 370 Cavalos De potência 2014 É A marca É Massey Ferguson Série 8690 E o preço Desse Maquinário Aqui O preço dele É 890 mil Reais Beleza Vai deixando aí O seu comentário É Vai deixando O seu joinha Também Ajuda aí Compartilhar Esse vídeo É Para mais E você Entre aí em contato O contato está na descrição Do vídeo Vamos para o próximo Vai ser Mais um Jondi Para a lista De tratores À venda Aqui na cidade De Goiânia Olha aí Esse aí Também é diferenciado Esse é bruto Esse tem a potência De 202 Cavalos De potência É o Jondi 7815 Olha aí Esse aí é Seis cilindros É Potência Para valer Seis cilindros Vamos subir aqui Aqui tem que escalar Vamos escalando Aqui Segurando Olha aí Esse aqui É grande É bruto Esse aqui Eu não sei nem Para onde que vai Para onde que vem Sei que tem Tem modernidade Tem as embreagens Freio Acelerador Tem ali O O painel Então É um trator É um trator Cabinado 206 Cavalos De potência Isso aqui tem Ar-condicionado Tem tudo Vamos descendo Aqui de volta Cuidado Todo cuidado É pouco Tanque na lateral O trator Tem um pneu Mais alto Do que eu De 1,80m Olha aí Aí tem Para implemento Plantadeira Tem tudo aí É Olha Os pistões A medida Dos pistões Auxiliários Para o levante hidráulico Isso tem força Para o maquinário Para valer Então esse trator Ele É do ano É 2010 Ano 2010 Esse João disse 78,15 Ano 2010 Vamos para o preço Para o que interessa É Deixa o seu like Ano 2010 Preço 400 mil reais Aqui na cidade De Goiânia Beleza Olha aí Já peço você É Deixa O like aí Inscreva no canal Você que não é inscrito ainda Você que tem assistido Os vídeos Já é inscrito no canal Muito obrigado Deus te abençoe É E Até o próximo vídeo É Assim Querendo Deus Muito obrigado